O pastor alemão é considerado uma das melhores raças de cães de guarda. Eles são inteligentes, corajosos, leais e protetores, e têm sido usados como cães de guarda há mais de um século. Além disso, eles são facilmente treináveis e têm uma natureza alerta, o que os torna capazes de detectar ameaças potenciais e agir em conformidade. No entanto, é importante lembrar que cada cão tem sua própria personalidade e comportamento. Portanto, a socialização adequada, o treinamento, são coisas essenciais para garantir que um pastor alemão seja um bom cão de guarda. Pessoal, isso que acabou de acontecer foi inesperado, porque apenas abriu um pouco o portão para o barulho ficar olhando a rua e eu poder filmar ele com mais calma aqui. Ele também não fica nesse lugar, ele fica em um quintal junto com o Azar e os outros filhotes. Eu até convido vocês a se inscrever aqui no canal Mundo Pastor Alemão para vocês acompanharem os vídeos com os outros pastores alemães que eu tenho e também estou sempre dando dicas. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E também gostaria que vocês deixassem aqui a sua opinião sobre o que acabou de acontecer. A minha opinião sobre isso é que não é bom deixar o seu cachorro ficar latindo com outros cães. É exatamente o que eu falei no começo do vídeo sobre a socialização. Ela é isso, né? É o cão saber ser sociável com os outros. Pois isso pode estar atrapalhando nos passeios, né? Pode se tornar chato, porque o cachorro vai ficar latindo com todos os cachorros que aparecer. Mas foi algo que pegou o Baruque de surpresa, porque passaram dois cães de repente ali na frente dele, né? O que ele poderia fazer. E aí, depois do vídeo, eu reclamei um pouquinho com ele. E aí eu trouxe também aqui a Kiara, para vocês verem como ela já está crescendo. Está com dois meses e alguns dias aí. Vamos também estar aí acompanhando a evolução dela, da mesma forma que fiz com o Baruque. Esse aí é o Baruque. Mostrei a evolução dele desde os dois meses de idade. Ele agora está com um ano e quatro meses. E se você quiser acompanhar a evolução da Kiara, se inscreva no canal. E clica nesse último vídeo aí, que vai aparecer agora, para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal, beleza? Valeu e fui! Valeu e fui!